Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aqui galera para mais um vídeo da Master Liga do PES 2018 E galera, vocês comentaram bastante aí sobre as contratações e uma... foi quase unanimidade Foi a contratação do Arthur, jovem jogador aí da equipe do Grêmio E vamos lá, vamos fazer isso aqui, a negociação de transferências, beleza? Vamos ver aí quanto que é a pedida do Grêmio, fechou? Então é isso aí galera, lembrando que a gente vai aí para a estreia do Campeonato Brasileiro E desde então, eu peço aí apoio de cada um de vocês, peço like Que isso é muito importante para mim ter noção se vocês estão curtindo ou não aqui a Master Liga, beleza? Então é isso aí, deixe seu like para dar aquela força por aqui E vamos aí para a estreia do Campeonato Brasileiro, lembrando que a primeira rodada é contra o Atlético Mineiro E é isso aí galera, time pronto por aqui É só para comunicar aqui para vocês O Koku Lucas Sonseca porque ele está em alta, Jean continua muito bem Vamos fazer aqui a estreia do Wallace Oliveira A galera estava cobrando um pouco, o cara não está jogando Agora com o início do Campeonato a gente consegue Trazer esses jogadores que não estavam jogando tanto E também vamos... Galera, eu vou deixar o Matheus Salles como titular, beleza? Deixar o Edson no banco Mas eu pretendo dar uma rotação aqui no elenco Porque quando chegar na janela de transferências Para aparecer propostas e propostas boas A gente precisa vender muito bem Para contratar muito bem, beleza? Então assim, o cara joga, o cara se destaca Ele recebe uma oferta maior Aí a gente consegue lucrar Então é isso aí, bora para o jogo É isso aí galera Primeira rodada aqui do Campeonato Brasileiro Fora de casa contra o Atlético Mineiro É uma cação Vamos Wallace, vamos Wallace Fecha O perigo Nossa, cara O cara perdeu esse gol Esse time, isso pode ser um belo lance Tocou Só gira e bate, gira e bate Descanteio, descanteio Capricha, Lione Essa bola lá dentro Vamos, meu Alançamento Cadê, mano? Vamos, meu Tem que caprichar mais Tira, tira O perigo Gol O Atlético E é isso aí galera Gol da equipe mineira Que está se segurando Infelizmente, pessoal Que vai sofrer um pouco Sinceramente Se prepara aí Que a gente vai sofrer um pouco Nesse começo de campeonato Aí a marcação falhou Falhou feio a marcação Falhou feio O Wallace não apertou ali Ninguém apertou o Fred É isso aí galera Atlético 1 Bahia 0 Tem jogo Ainda tem tempo Ainda para a gente Reagi legal Vamos, Lione Vamos, Lione Vem, Lione Capricha Vai que dá Vai que dá Calma Isso Manda para o Zamento Pelo lance De cabeça Vamos Calma, Regis Calma, Regis Vamos, Regis Vamos, meu E é isso aí galera Final de primeiro tempo Atlético Mineiro 1 Bahia 0 E, Regis E, galera Tá difícil, pessoal Tá difícil Qualidade pesa muito Pesa muito Infelizmente O time do Bahia É fraco E assim É bem fraco Comparado com os outros times Então a gente Aí sofreu um pouco Por aqui Até contratar Alguns jogadores O time não tem Não tem Não tem como Puxar o contra-ataque Não tem como Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver agora Belo lance Belo lance Vai 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 Vamos Vamos Ah, mano Sobra, cara No pé Os caras trabalhando E é isso aí galera Final de partida Estreia com derrota 1 a 0 Para a equipe do Atlético Galera Tá difícil Sinceramente O elenco tá pesando Tá pesando Tá muito fraco o elenco É isso aí galera Classificação aí Da primeira rodada O Vasco é o líder Com 3 pontos Seguido por Vitória Santos E Botafogo A gente tá em 13º ali Com nenhum ponto E o último colocado É o Atlético Goianiense Beleza É isso aí Vamos ver A sequência por aqui Galera Contratei um jogador aqui Mas Cara Foi tão rápido Que não deu tempo Para gravar Mas Contratei o Vinícius Júnior Isso mesmo Jogador aí Que era do Flamengo Cara Ele tava muito barato Não sei porque Ele tava tão barato Acho que é porque A gente Criou ele E aí Acabou Saindo aí Pagamos 4 milhões e 400 Pelo Pelo jogador E o salário dele 300 376 mil Bem barato mesmo Galera Vocês Outra coisa também É Vocês pediram muito Vocês falaram Pô Contrata o Fernandão Fernandão Que Tá no verde Pá Cara Mas Sem maldade O salário dele é baixo O valor de mercado É baixo também Mas O nível dele é muito baixo Galera É 67 Tô querendo o cara Que meta gol Ter a mais qualidade Beleza Então vocês Você que pediu Tá aí Mas o nível dele é muito baixo Não dá pra contratar Sinceramente Não dá Gente Ó Eu prefiro contratar 10 vezes mais O Paulinho Garoto do Vasco Dá até uma Invit Uma perguntada aqui Pra ver quanto o Vasco Quer nele Então é isso aí galera Nosso próximo jogo É contra o Havaí Fora de casa A gente precisa vencer Precisa É isso aí galera Time armado por aqui Quero aproveitar ali Que o João O João O Pablo Tá em alto Deixar ele Ele em campo Vamos aí com 3 atacantes Beleza Vamos pra cima Que a gente precisa vencer Vem Isso Belo lance Belo lance É o primeiro passando Belo lindo Lindo lance Capricha nesse cruzamento Vamos time Vai ser um gol Não acredito Vamos pro Cadu Tá me vendo Em Brugador Ó a sério Dá alguns jogos Sem marcar Olha O Leone salvou Uma Duas vezes Bicha Leone Cadê? Cadê? Sobe Bate pro gol Isso 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 O Manione Lincou legal Bate pro gol Só foi um coleirão Olha o gol Gol É isso aí Vamos que vamos time Pra fazer 1x0 Todo garoto É galera Já pensou? Vinícius Júnior Paulinho Me enchei de garotada Esse time Me enchei de garotada A garotada que vai levar Esse time pra frente É isso aí galera Havaí 0 Bahia 1 Olha o perigo Olha o perigo Olha o Havaí chegando Tem marcação Tira Essa bola daí Vem Ai que é tua Me doça Vamos que vamos Vamos que vamos Pra fazer o segundo Pra fazer o segundo Pra fazer o segundo Não Mendoza Incrível gol Que o Mendoza perdeu Fala sério Meu Não pode perder Um gol desse Cara Eita Eita Júnior Depois pergunta Porque não joga É isso aí galera Ótimo resultado Primeiro Triunfo Aqui no campeonato Brasileiro Beleza E é isso aí Vamos conferir a tabela É isso aí galera Tabela de classificação Por aqui O Vitória É o líder Com 6 pontos Seguido aí por Grêmio Coritiba E Vasco A gente subiu Pra décimo Com 3 pontos Beleza E na próxima rodada A gente vai encarar O Flamengo Flamengo Que é o décimo Quarto Com 1 ponto Ai galera Tivemos uma resposta Do Grêmio Em relação Ao Arthur O Grêmio Tá pedindo 6 milhões E 600 mil Salário De 715 mil Por ano Beleza Vamos dar uma ajustada Aqui nos termos Galera Qualquer coisinha Que a gente conseguir arrancar É bom pra gente Qualquer coisinha Cara Eu contratei O cara direto Pô mano Contratei O cara direto Meu Beleza Beleza galera Era isso Que a gente queria Mas Dava pra ter negociado Melhor Beleza Então já contratamos Já O Arthur E também O Vinícius Júnior É isso aí galera Vamos aí encarar O Flamengo Novamente Vamos ali Com 3 atacantes Com Michael Leite Rossi E Hernani Beleza Pessoal Quando o Arthur Pierre Eu não sei Se eu coloco ele Como meia Ali no lugar Da Lione Ou jogando ali Do lado do René Júnior René Júnior Também se pintar Outra proposta Boa por ele Já era E é isso aí galera Primeiro jogo Aqui na Fonte Nova Encarando A equipe Do Flamengo Flamengo que Perdeu Não sei Um dos seus melhores Jogadores aí O garoto Vinícius Júnior Pra gente Agora é agora Vamos Michael Leite Vamos Michael Leite Aí tem velocidade Ele tem velocidade Voltou bem na frente Rossi Vamos Hernani GOOOOOOOL Vamos time É isso aí Um belo contra-ataque Um belo ataque por aqui Michael Leite Cruzamento do Rossi Aí o brocador Chegou fechando É isso aí galera Bahia 1 Flamengo 0 Bem Bem Capricho Wallace Capricho Wallace Chega fechando GOOOOOOOL GOOOOOOOL É isso aí pessoal Mais um belo lance Cruzamento no capricho A zaga do Flamengo Ficou todinha parada Só olhando É isso aí Bahia 2 Flamengo 0 Demarcação Vamos apertar Vamos apertar galera Vamos apertar time Olha o perigo Olha o perigo Olha o Flamengo Tira Bem Bem Isso Belo lance Tem que cortar Do Guerreiro E é isso aí Juizão Não quer saber de papo Final de primeiro tempo 2 a 0 Tá bom Tá bom Por enquanto Tá bom Vamos time Vamos time Belo passa pra Leone Olha o brocador Olha o brocador Pra você mais um GOOOOOOOL É isso aí Vamos que vamos Bahia Pra fazer o terceiro Agora sim É isso galera Confirmando aí Mais um grande Triunfo Aqui no Brasileirão É um belo passo Da Leone Nossa O time do Flamengo Tá perdidinho Aqui atrás Tá perdidinho É isso aí galera Bahia 3 Flamengo 0 Galera Fazer as alterações Por aqui Galera Fizem 3 alterações Tirei o Hernanes O Alione E o Matheus Salles Coloquei o Feijão O Regis E o João Pablo Beleza Esquerda tem Vamos Michael Leite Dá uma movimentação Lá dentro Vai fazer mais um Firme Por aqui Diego Alves E é isso galera Final de partida E uma Excelente Triunfo Beleza É isso aí 3 a 0 No Flamengo Cara Foi perfeito Foi perfeito Conseguimos encaixar Os Os lances Por aqui E lá atrás O Jean garantiu Os 3 pontos Aí galera Tabela de classificação Por aqui O líder do campeonato É o Grêmio Com 9 pontos Grêmio campeão Da Copa do Brasil Segundo Temos aí O Cruzeiro Botafogo E o Vitória E o Bahia Já estamos em quinto Duas vitórias seguidas Estamos aí Com a mesma pontuação Do Vitória Atrás apenas No saldo de gol Beleza Então é isso aí Vamos para mais um Grande jogo Por aqui Aí galera A pedida do Vasco Pelo Paulinho Está pedindo 3 milhões e 400 Salário de 397 mil Vamos dar uma negociada Por aqui Vamos ver o que a gente Consegue melhorar Então é isso aí Vamos ver se o Vasco Vai aceitar Aí galera O nosso Olheira aqui Trouxe o Nicão Como Possível Negociação O Nicão está O Nicão está aqui Deixa eu ver o salário dele Salário em conta Mas o valor de mercado É muito alto Muito alto mesmo 8 milhões É muita grana Muita grana É isso aí galera Vamos aqui para mais um jogo Último jogo Por aqui desse vídeo E vamos encarar A equipe do Coritiba Fora de casa Lembrando que Tem uma reformulada Aqui no time Aproveitar que o Rossi E o Michael Leite Está em alta E pela primeira vez O Giano Está Brilhando Então é isso aí pessoal Bora para o jogo Aí no 4-3-3 É isso aí galera Couto Pereira Lotado por aqui Coritiba e Bahia Quarta rodada aí Do Brasileirão Brasileirão Perigo Olha o perigo Tem que tirar Sobe Time Nossa Cara Quase o gol do Coritiba Vamos time Vamos time Capricha Rossi Michael Leite Gol Vamos time Michael Leite Baixinho Subiu lá em cima E cabeceia firme Para o fundo do gol É isso aí time Passamento no capricho Cabeçada forte Sem chances Para o goleirão É isso aí Coritiba 0 Bahia 1 Cara Encaixar Uma terceira vitória Seria excelente A gente terminar Aí no G4 No G6 Verigo Olha o Coritiba chegando Olha o Coritiba chegando Olha o Cuxa Jean Salvou O goleirão Por aqui Cara Que defesa Que defesa Foi essa Minha bela jogada Do Cuxa Essa Não foi por pouco Tira Jean Tira Zaga Pressão no Coritiba Cuxa chegando Vem Valeu Valeu Zagueirão Olha o Michael Leite Manda nele Vai que é sua Vai que é sua Vem Isso O René Só clareia e bater Só clareia e bater Melunância Batina Firme Olha aqui o goleirão E é isso aí galera Final Que partida Um excelente Resultado Fizemos 1x0 Conseguimos segurar A pressão E é isso aí O importante é 3 pontos na conta Aí galera Os resultados aí Da quarta rodada Do campeonato O Cruzeiro É o novo líder Com 10 pontos Seguido aí Por Botafogo Grêmio E Vitória A gente está em quinto Com 9 pontos Galera Mesmo perdendo Na estreia É uma excelente Uma excelente Uma excelente Sequência Sequência de triunfos Por aqui Beleza Conseguimos 1x0 na Bahia 3x0 no Flamengo E 1x0 no Coxa Então é isso aí Se você curtiu Deixe seu like Também contratamos aí Dois excelentes jogadores Arthur do Grêmio E Vinícius Júnior Do Flamengo Beleza Mas vai demorar aí Mais algumas rodadas Até eles poderem Estrear no nosso time Então é isso aí Se você curtiu Deixe o like aqui no vídeo Para dar aquela força Para dar aquela moral Aqui para a nossa série Beleza E é isso aí Te vejo por aqui Um abraço a todos E Falou